Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Não é orgasmo, então saca uma felina, nada é por acaso Eu trouxe adrenalina que causa um estrago Abri a asa e vem voando pro meu lado Filha da puta gostosa que só ela Deu um pau na maravilha e quebrou a cindeira É lá, transmite a paz, serenidade da guerra Um vulcão erupção que só o pai congela Passa o bumbum e olha de um jeito que já se cagueta Até diz que não, mas sua cara não nega Eu tô tipo sniper esperando uma brecha A lida de campo é perigo eminente de gol Não fui o primeiro, mas eu sou o próximo Não saio de casa se não for pra dar o show Que eu não sou Ronaldo, mas eu sou fenômeno Joga o bumbum no país, separa as amiga que fica e as que vai Compromisso desmarca, a minurose desfaz Joga a bunda, vai, joga a bunda, vai Joga a bunda, vai, vai Joga a bunda, vai, joga a bunda, vai Vai, 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 vai Passa o bumbum Passa o bumbum Passo o bumbum Passo, bumbum Passo bom Passo, bumbum Passo, bumbum Se que eu não não é Na maravilha e quebrou a cindeira É lá, transmite a paz, serenidade Da guerra, um vulcão erupção Que só o pai congelar Passa o bumbum e olha de um jeito Que já se cagueta Até diz que não, mas sua cara não nega Eu tô tipo sniper esperando uma brecha A lida de campo é perigo em mim nem titigou Não fui o primeiro, mas eu sou o próximo Não saio de casa se não for pra dar o show Que eu não sou Ronaldo, mas eu sou fenômeno Joga o bumbum no país Separa as amiga que fica e as que vai Compromisso desmarca, nervosa desfaz Joga a bunda, vai, joga a bunda, vai Joga a bunda, vai, vai Joga a bunda, vai, joga a bunda, vai Vai, 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 vai Passa o bumbum, passa o bumbum, passa o bumbum, bum, 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 bum Passa o bumbum, passa o bumbum, passa o bumbum, bum, 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 bum Passa o bumbum, passa o bumbum, passa o bumbum, passa o bumbum, Bum 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 bum, passo bum bum, passo bum bum, passo bum bum Pnecessário que o corpo não há nada por acaso Não há pena, nada por acaso